Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com o professor Eliton, que é um profissional de referências das nossas discussões e reflexões acadêmicas sobre o ensino da educação física na escola. O professor Eliton é professor da rede estadual de ensino do município de Irati e hoje nós vamos ouvir um pouco sobre a sua formação, sobre a sua trajetória docente e sobre as suas concepções sobre o ensino da educação física na escola. Olá professor, desde já muito obrigada pela sua disponibilidade em contribuir para essa disciplina, para acrescentar com suas experiências pedagógicas. Professor, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre a sua trajetória docente e sua formação docente também e como que têm sido suas experiências como professor de educação física. Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, fico muito honrado de estar participando dessa videoaula. E eu sou formado desde 1995 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e desde então eu tenho uma vida acadêmica profissional bem ativa. Em 1995 mesmo eu fui trabalhar numa escola na zona rural, no interior do município de Turvo e lá foi a minha verdadeira faculdade, porque eu trabalhei com os alunos desde as primeiras séries iniciais até o terceiro ano do ensino médio. Então no mesmo período eu trabalhava de manhã com o neto, de tarde com o pai ou com o irmão e à noite com o pai ou com a avó da mesma pessoa. Então nós trabalhávamos com a família inteira. Apesar de ser uma escola muito simples, tinham pessoas de uma alta capacidade, de uma criatividade enorme e como era o centro cultural da comunidade, lá eu aprendi o valor da educação para as pessoas. Porque eu achava que eu ia entrar na escola, ia dar aula e ia para casa. E lá eu percebi que ser professor é muito mais do que entrar na sala de aula ou oferecer uma bola para os alunos. Em 1995 mesmo eu fiz uma pós-graduação, ainda na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde eu trabalhei com os temas voltados ao lazer e a formação do cidadão através do lazer, do espaço de lazer, que na cidade de Ponta Grossa na época era muito, muito deficiente, se assim podemos dizer. Logo depois eu fiz uma pós-graduação em informática voltada à educação, assim que o governo começaram a oferecer os laboratórios de informática, tanto que fui responsável por criar o laboratório de informática nessa escola onde eu trabalhei, no Faxinal da Boa Vista. E sempre me envolvi com pessoas com necessidades especiais e com as questões do preconceito. Não sei se de repente por causa da minha questão, da minha própria cor, mas isso sempre foi um tema muito referente no meu dia a dia, na minha vida e nas minhas aulas. Em 2000 eu fiz uma outra capacitação também, agora sim, na Unicentro, em Guarapuava. Faz três anos que eu fiz o mestrado em desenvolvimento comunitário aqui na Unicentro de Irati e trabalhei as questões éticos e raciais nas relações amorosas. E faz uns seis ou sete anos que tem um projeto específico para trabalhar com alunos com necessidades especiais no atletismo. Tanto que o nosso projeto, nós já temos dois campeões brasileiros, vários campeões paranaenses e são projetos voluntários, que eu e mais dois amigos da minha escola trabalhamos. Ah, que bacana, professor. Importante que o professor coloca que a formação inicial é muito importante, e porém o dia a dia da escola vem a contribuir muito mais para essa experiência como professor, né? Porque aí nós passamos a visualizar outras questões que estão presentes no dia a dia da escola que muitas vezes na formação inicial acaba passando meio que despercebido ou de uma forma muito superficial, né, professor? É, exatamente. Porque quando eu me formei, talvez nós tenhamos até hoje alunos como eu fui, porque eu fiz educação física sem muita noção do que era educação física. Porque eu venho de uma época que a educação física escolar era tecnicista. Então nós fazíamos um bimestre inteiro de andebol, um bimestre inteiro de basquete, um bimestre inteiro de vôlei. Aqueles alunos que eram melhores entravam para o time da escola, tiravam boas notas, e muitas vezes eram dispensados da aula de educação física. Então quando eu fiz o meu vestibular, o meu receio era não passar no vestibular porque eu não sabia nadar. E para a minha sorte, no ano que eu fiz o vestibular, não tinha mais as provas práticas. Era só o vestibular, a prova escrita. Ali eu acho que começou a mudança da educação física e das metodologias. Ali a gente foi tirando a parte central no rendimento esportivo e começamos a olhar a educação física como conteúdo ou como uma disciplina que faz parte do cotidiano escolar. Isso. Professor, essa é uma questão muito importante também, porque a formação do professor de educação física até a década de 70, a década de 80, a formação do professor de educação física estava muito voltada para a formação de um treinador. E o aluno era visto, concebido como um aluno atleta, né professor? E aí, no final da década de 80, início dos anos 90, nós tivemos várias reformas educacionais que foi nesse período que surgiram as abordagens metodológicas do ensino da educação física. E professor, eu queria saber se o professor consegue visualizar algumas mudanças no ensino da educação física após algumas propostas metodológicas, o surgimento de algumas diretrizes curriculares, alguns documentos que orientam o ensino da educação física na escola. Acredito que um documento que é muito importante para a transformação da educação física sejam os parâmetros curriculares. Que os parâmetros curriculares, apesar de não terem dado certo, ele trouxe uma nova perspectiva para olhar sobre a educação física dentro do ambiente escolar. Até então, realmente a educação física era voltada ao rendimento esportivo. Ou mais técnico ou menos técnico, mas o nosso foco era o esporte. Tanto na formação acadêmica como na prática escolar. A partir dos parâmetros, já se falava em cultura corporal, em vocabulário motor, coisas que na minha faculdade a gente ouviu muito pouco. Sobre a importância do lazer, sobre o papel do professor de educação física, da nossa disciplina, era uma disciplina que era um apêndice dentro da escola. Estava lá por obrigação, porque estava obrigada por lei. Então, a partir dos parâmetros, as pessoas começaram a olhar a educação física como uma área científica. Apesar que os parâmetros tiveram muitas dificuldades na sua prática do dia a dia, porque eles não tinham uma abordagem metodológica concreta. Existiam várias abordagens no mesmo documento. Não nos deu um rumo exato para onde ir, mas ele nos mostrou que nós somos uma área científica. Levou os profissionais a se capacitarem melhor para atender um público diferente. Então, nós tivemos que discutir o que é cultura corporal, o que é o corpo social, o corpo interage com o meio, não interage, quem é o nosso aluno, qual é o corpo do nosso aluno. Então, as leituras começaram também a ser mais profundas no sentido das ciências sociais. Nós deixamos um pouco o esporte, o rendimento, a fisiologia, e começamos a pensar no ser humano como um todo. E foi nesse período, professor, que alguns profissionais, alguns professores de educação física buscaram alguns programas de pós-graduação em outras áreas, por exemplo, nas ciências humanas. Começaram-se a estudar a sociologia, a psicologia, que são algumas ciências que refletem diretamente na educação. E, professor, e após os parâmetros curriculares nacionais, depois, no estado do Paraná, nós tivemos as diretrizes curriculares de educação física, que foram publicadas em 2008. Como que nós podemos pensar hoje o ensino da educação física, planejar uma aula de educação física? Quais os aspectos que nós devemos considerar nesse momento? As diretrizes curriculares do nosso estado, elas são de fundamental importância para o nosso processo pedagógico, porque ela nos traz uma correção sobre o parâmetro. ela fecha uma metodologia e diz, ó, vocês devem trabalhar nesta metodologia, que hoje nós trabalhamos na histórica e crítica. Apesar de ter os mesmos problemas, de não ter uma capacitação adequada aos professores, de muitas vezes a gente não compreender o que é essa metodologia. Porque quando eu fiz faculdade, a disciplina que a gente menos valorizava eram as disciplinas da área da didática, da metodologia. Nós achávamos que nunca iríamos precisar daquelas disciplinas. E na maioria das vezes não precisava, porque nós íamos para os clubes. E dentro da escola a gente foi precisar. A gente realmente necessita das disciplinas. Então as diretrizes, nesse sentido, elas vêm resolver esse problema. E quando ela estrutura os conteúdos da educação física em cinco grandes áreas, ele diz, olha, agora nós temos conteúdos estruturantes, que são cinco. Dentro de cada conteúdo estruturante, nós temos os conteúdos básicos, que fazem esses conteúdos específicos acontecerem no dia a dia. Então um conteúdo específico estruturante é o esporte. Quais são os conteúdos básicos do esporte? Nós temos as várias modalidades esportivas. E para fechar o ciclo, eles falaram, existem também os conteúdos específicos. Então você vai trabalhar com o esporte, a modalidade de futebol. O que você vai trabalhar no futebol é o seu conteúdo específico, que vai estar no seu dia a dia, na sua aula. Então isso nos facilita e muito, porque nós vemos que tem um rol de opções. Nós podemos trabalhar muitas coisas, mas todos dentro de uma mesma metodologia, dentro do mesmo objetivo final. Isso. Professor, e quando nós falamos sobre o ensino da educação física na escola, não tem como a gente não conversar sobre o processo avaliativo, né, professor? Como que a gente pensa, como avaliar nas aulas de educação física? O que nós avaliamos? O que é avaliar? Quando avaliar? Como que a gente avalia? Como que o professor concebe esse processo avaliativo nas aulas de educação física? Normalmente, quando nós estamos, assim, em reuniões com os outros professores, ou até com os professores de educação física, eu sempre digo para eles que, na última década, a disciplina que mais cresceu dentro do ambiente escolar foi a educação física. porque agora nós temos claro a nossa metodologia, nós temos claro os nossos conteúdos, e nós temos claro a nossa forma de avaliar. Então, nós, hoje, olhamos nossos alunos não como uma pessoa que vai reproduzir um movimento, mas nós olhamos para o nosso aluno como uma pessoa que vai construir um novo movimento, que ele já traz uma história de movimento, ele tem as suas lembranças positivas ou negativas, e isso influencia demais no momento da nossa aula. Então, se ele tem uma lembrança muito negativa da aula de dança, ele não vai fazer só aula de dança, ou ele vai fazer de uma maneira muito travada. Se ele tem uma lembrança positiva da dança, ele vai fazer com muita desenvoltura. Quem deve ser avaliado de forma mais positiva, digamos assim? Aquele que já traz uma lembrança positiva e que faz naturalmente, ou aquele que se esforça mesmo não querendo? Mesmo não gostando, não está fazendo. Então, essa é uma avaliação que deve ser levada em conta sempre. O histórico do aluno. Então, as nossas avaliações, elas devem ser individualizadas, dentro do possível, levando esse histórico, esse diagnóstico, e também coletivo. Como que essas pessoas interagem? Porque hoje, nós percebemos que os nossos alunos, eles perderam a qualidade do movimento, porque eles não se movimentam mais. Eles estão tão ligados nas tecnologias, que eles preferem ficar no celular, do que fazer uma aula de corrida. Eles não querem correr 10 minutos, se eles podem ficar 10 minutos no celular. Professor, por isso que é importante, quando a gente fala sobre avaliação, a gente não se preocupar somente com a avaliação nessa dimensão conceitual, mas também a avaliação vai além, né? ela avalia na dimensão conceitual, na dimensão procedimental e atitudinal, né, professor? Exatamente. Porque há muito tempo nós ficamos utilizando a avaliação como um medidor. Ele era quantitativo. Então, você vai dar 10 arremessos, se acertar os 10, tem nota 10. Se você acertar 2, tem nota 2. Agora, a avaliação é qualitativa. Então, você... E a avaliação também serve, assim, para você avaliar a sua ação enquanto professor. A avaliação é para todos. Então, quando você diz assim, ó, o meu objetivo final é que ele consiga entender a bandeja. Se ele conseguir entender a bandeja, você alcançou o seu objetivo. Mas se você perguntar ao seu aluno, será que ele entendeu esse objetivo? Será que ele fizer uma autoavaliação, ele vai dar a mesma nota? E qual é o processo onde a comunidade escolar ou a escola entra nesse processo avaliativo? Que também é para a escola. Então, assim, eu quero que o meu aluno realize certos movimentos. Mas eu tenho condições estruturais de oferecer a oportunidade para ele. Então, eu vou trabalhar ginástica olímpica. Eu tenho estrutura na minha escola para fazer ginástica olímpica. Então, a avaliação, ele envolve todos os atores da educação dentro do ambiente escolar. E ele não pode ser num momento específico. Tal dia, tal semana, tem avaliação. Ele tem que ser num processo contínuo. Ele tem que fazer parte da sua metodologia de trabalho. Tem que fazer parte do seu dia a dia. O aluno tem que se ajudar na avaliação, tem que se autoavaliar e tem que avaliar o professor também. Que aí você descobre o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa mudar e o que precisa dar continuidade, que é muito importante também. Professor, muito interessante que o professor deixa bem claro que a avaliação vai muito além de simplesmente atribuir uma nota ao aluno. Que essa era uma concepção mais tradicional da educação física e que com essas reformas superou-se essa visão das avaliações nas aulas de educação física. Exatamente. E as reformas, como nós estamos falando, ele trouxe um outro ponto extremamente positivo para a disciplina. As diretrizes, ela colocou a disciplina dentro do contexto escolar. Ela não é mais uma disciplina que está lá para ajudar uma outra disciplina. Ela não está lá apenas porque é obrigação por lei. Então, hoje você vê em todos os conselhos de classe o professor de educação física dando opinião, sendo importante, sendo participativo, coisa que há algumas décadas atrás o professor de educação física nem participava. Então, tinha algumas escolas que faziam conselho de classe num dia de aula. Os alunos iam fazer esporte com o professor de educação física cuidando e os outros professores participavam do conselho. Então, nós éramos algo de segundo plano, estávamos ali para ajudar a outra disciplina. O aluno aprontava em português, tirava da aula de educação física. Hoje, muitas vezes, os professores, olha, eu estou com problema com um aluno, você tem como me ajudar na sua aula? Então, a gente trabalha a disciplina, mas não a disciplina rígida. A disciplina do aluno, assim, ter consciência que ele precisa mudar, dele entender as suas ações enquanto um ser ativo, um ser que está construindo uma história dentro daquele ambiente. E aquilo pode transcender para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, as lembranças positivas da educação física ajudam a pessoa a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa confiante, se transformar num cidadão, que é o objetivo final. Professor, e quando o professor fala dessas lembranças, as memórias sobre as experiências corporais, esse é o eixo central da abordagem crítico-superadora, professor, que é a abordagem que as diretrizes do Estado do Paraná adotou para orientar o ensino da educação física. Professor, aí, muitas vezes, quando nós falamos em como ensinar a educação física na escola, principalmente em curso de formação continuada de professores, nós sentimos uma certa dificuldade porque, por vezes, os professores, eles esperam uma espécie de receita de um formulário de como ensinar a educação física. Existe um formulário, uma receita de como ensinar a educação física, professor? Ou tem alguns pontos que norteiam a forma de pensar o ensino da educação física? um referencial para todas as disciplinas é você ter um dia um professor que te inspirou. Então, muitas vezes, a gente está copiando um professor que nós tivemos alguns anos atrás. Então, normalmente, você chega nos cursos de licenciatura, por que você faz licenciatura? Ah, porque tal professor era muito bom e me deu prazer e a vontade de ser professor. Na verdade, para você criar, para você se tornar um profissional da área da educação, as relações do ambiente em que você está são fundamentais. Então, a relação que você tem com outro professor que lá já está, com os alunos aos quais você tem contato, com os alunos que você não tem contato, assistir aula de outros professores é fundamental, pedir ajuda é fundamental e aquilo que você faz de correto, você tem que compartilhar com os colegas, porque a sua dúvida é a dúvida dos outros e o seu acerto pode tirar dúvidas de muita gente. Esse é um ponto que ainda nos falta muito. Então, quando nós fazemos um curso, nós queremos um doutor, um especialista na área e muitas vezes o nosso colega que está do nosso lado é a pessoa que vai nos resolver, que vai tirar as nossas dúvidas. Eu tenho um exemplo assim, da minha vivência que eu fiquei muitos anos tentando entender assim, como que eu ia dar uma aula histórica ou crítica, como que eu ia contextualizar as minhas aulas e num curso com uma amiga ela mostrou uma atividade que ela fez na aula que era uma atividade que eu tentava fazer há muito tempo. Eu olhei aqui e falei nossa, como é simples e daquela ideia que ela teve eu fiz muitas outras. Então, naquele momento eu mudei a minha ação de ser professor. Eu entendi que eu não precisava complicar, eu não precisava ler 500 livros para fazer uma aula. Eu podia olhar para o meu aluno e ver uma brincadeira que ele estava fazendo e transformar na minha aula aquela brincadeira. Então, a troca de experiência entre as pessoas da área, entre as pessoas que estão trabalhando uma conversa que você tem com um professor de matemática, com um professor de física. Hoje eu trabalho muito a questão do padrão de beleza e os meus contatos são os professores de filosofia. Então, eles me contam como a filosofia trabalha com a questão do belo. As professoras de artes também falam muito sobre o belo, sobre o bonito. E isso me traz muitas ideias para as minhas aulas. Isso reforça também o caráter multidisciplinar, a professoria interdisciplinar que nós trabalhamos dentro da escola. E na educação física nós ainda temos uma facilidade. Os pais gostam da educação física. Eles acham assim, eles vão acompanhar os jogos escolares. Se você faz uma apresentação na escola, eles vão acompanhar. Eles não vão acompanhar a apresentação de matemática, uma prova de matemática. Mas constantemente os pais me encontram na rua. Ah, como o meu filho foi? Ele fez a atividade que você disse que ia fazer? Então eles estão juntos. E muitos mandam ideias. Então algo que eu faço de forma constante nas minhas aulas, no início, como eu não conheço as turmas, eu sempre peço para eles assim, me tragam sugestões. Converse com o pai, com a mãe, o que vocês acham que seria legal para nós fazermos na nossa aula? Aquele aluno que me traz sugestão, eu já digo para ele, a aula é sua. Quando nós formos trabalhar este conteúdo, uma semana a aula é sua, então vocês se preparam. Se quiser trazer o pai, a mãe, o tio, o primo para fazer a aula junto, eles podem vir tranquilamente. E normalmente sempre tem alguém que os alunos trazem de fora. Ou eles fazem um vídeo, fazem alguma coisa para mostrar para os colegas para trabalhar a aula. E eles se sentem tão importantes que aquele aluno, como que eu vou dizer para aquele aluno, se o seu trabalho não foi legal, eu vou te dar dois. Aquele aluno, ele tira dez e ele fala para você, ah, professor, meu amigo aqui também me ajudou, ele também merece um dez. E eu ganho o respeito dos alunos, porque eles falam, poxa, o professor dá espaço para a gente, veja que legal, então eu posso conversar com o professor, eu posso interagir nessa aula. E hoje eu vejo que muitos deles estão aqui fazendo curso de educação física. Então é um processo, é uma história que você tem que construir todo dia. Professor, aí fica evidente que a construção do conhecimento ela é coletiva. O professor, ele não se posiciona como um detentor do saber e o aluno numa posição onde apenas recebe o conhecimento, né, professor? Aí outro ponto que foi destacado na sua fala, professor, que a formação do professor de qualquer área ela é contínua, ela não se encerra no final de uma graduação. Então no dia a dia da escola, na interação com os alunos, a participação da família, todos esses aspectos contribuem para a sua formação contínua, para a sua aprendizagem como professor no dia a dia, né, professor? É extremamente importante a gente entender a formação não como um momento específico de um curso que tem um título. Ah, eu fiz uma especialização em tal área, eu fiz um mestrado, um doutorado. Muitas vezes a capacitação acontece no seu dia a dia de trabalho, acontece num filme que você está assistindo, num desenho, numa brincadeira que você faz com um sobrinho ou com um neto, porque essas coisas do dia a dia é que nos faz nos aproximarmos dos nossos alunos. Esse momento do dia a dia faz com que o seu aluno se sinta presente na sua aula, que se sinta importante. Porque infelizmente muitas vezes a gente fala assim, olha, fulano lá tem doutorado, sabe tudo da área, mas não sabe da aula. Porque ele tem tanto conhecimento, ele se acha tão superior aos outros, que ele não consegue interagir com os alunos. E o bom professor é aquele que consegue interagir com os alunos, mostra que é o professor que direciona as ações, mas consegue fazer com que os alunos façam parte da sua aula. Professor, e a partir de suas experiências, pelo que o professor já relatou um pouquinho no início, que já trabalhou em diferentes contextos, na educação infantil, segunda etapa do ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, com a educação especial, educação no campo, o professor consegue nos falar um pouquinho sobre o ensino da educação física nesses diferentes contextos? Eu consegui perceber que o primeiro passo é você estar aberto aos diferentes momentos. Porque muitas vezes nós lemos as cartilhas, lemos os livros e vamos lá com o pensamento formado e não mudamos o nosso pensamento. Então você tem que saber que se você for trabalhar numa escola no interior, a relação com os alunos é diferente, a relação com a família do aluno é diferente. Se você for trabalhar numa escola de ensino médio onde as pessoas todas chegam de carro, a relação com os alunos é diferente, com os pais é totalmente diferente. E na educação de jovens e adultos é uma diferença total. Já percebi assim que quando você trabalha no ensino fundamental de jovens e adultos, cada aluno é um universo. Quando você trabalha com crianças, com idades das séries iniciais, todos eles têm uma disposição enorme. Mas você tem que oferecer a eles coisas que sejam atrativas, que não sejam só divertidas, mas que também eles entendam que é importante. Porque senão, quando eles chegam no ensino fundamental ou no ensino médio, eles desistem de fazer. Porque aquilo não trouxe, o que eu já disse anteriormente, uma lembrança positiva. Não criou uma emoção, não criou uma história que lhe faça ser positivo, ser agradável. Então, para você se sentir presente em qualquer nível de educação, você também tem que estar disposto a receber as mudanças. porque não adianta você dizer assim, eu tenho mestrado, eu não vou dar aula para a criança de cinco anos. Se a possibilidade que você tem é dar aula para a criança de cinco anos, mostre que aquele seu conhecimento acadêmico te faz ser presente naquela criança, te faz ser presente naquele ambiente. A minha história com os alunos com necessidades especiais surgiu exatamente nessa perspectiva. Porque os alunos já estavam lá na escola, eles foram incorporados na escola, mas ninguém queria trabalhar com os alunos. Então, eles iam na aula de educação física e ficavam lá na sua cadeira ou ficavam lá assistindo a aula e eles não participavam da aula. E, para mim, aquilo era inconcebível. É um aluno. Mas eu vou transformar todos os outros alunos em pessoas com necessidades físicas? Não vou. Então, eu vou adaptar a minha aula para que ele possa ser incorporado. Em algum momento, ele vai ser o centro das atenções. Em algum momento, ele vai ter que abrir mão de ser o centro para ajudar os colegas, para fazer um trabalho em dupla com alguém, para fazer um exercício. E isso me mostrou que eu tenho que estar disposto à mudança. Porque não é um curso que vai me ensinar a trabalhar com um aluno que é surdo. Eu chego na escola e não tenho um aluno surdo. Eu tenho um aluno que é deficiente físico. Ou eu quero trabalhar só com deficiente físico. Eu chego lá e tenho um aluno que é cego. Então, eu tenho que estar disposto à mudança. Eu tenho que correr atrás do conhecimento que eu acredito ser necessário, que vai resolver a minha situação naquele momento e para os outros manuscultores. E quando eu acerto, eu tenho que compartilhar com os outros. Então, hoje eu tenho a felicidade de trabalhar em uma escola e nós temos vários alunos com necessidades especiais e todos eles são incorporados por todos os professores de educação física. Então, você não vai chegar lá e assistir uma aula que tem um aluno cadeirante e ele está só assistindo a aula. Então, ele está fazendo a aula de alguma maneira. Ou ele está fazendo alongamentos para os colegas, ou ele está fazendo um trabalho de bola com o professor ou com outro amigo. Ou simplesmente ele está lá e ele é o cara que faz a chamada, que organiza a fila, que leva o material, que daí vai jogar o pingue-pongue, tem que arrumar uma mesa mais baixa que ele possa participar. Então, os professores também compraram essa minha ideia. E hoje nós trabalhamos em um ambiente com oito professores em um único colégio e todos eles trabalham em atividades adaptadas, que não era uma coisa comum quando eu estudei. A gente estudava Educação Física Adaptada para trabalhar na PAE. E hoje os alunos estão nas escolas. Então, nós temos que estar dispostos a trabalhar com eles. Professor, então, muitos pontos que foram destacados nessa nossa conversa são fundamentais para que nós possamos compreender mais sobre o ensino da Educação Física na escola. Então, nesse sentido, professor, mais uma vez eu quero agradecer pela sua disponibilidade em estar contribuindo mais uma vez para a formação de professores de Educação Física e também te parabenizar o professor pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo na rede. Como eu já citei anteriormente, o professor é um profissional de referência em nossas discussões. Sempre estamos citando os alunos que são aqui da cidade de Irati sempre trazem alguns exemplos, algumas referências sobre a sua atuação dentro da escola. Então, parabéns e muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço novamente ao convite, espero ter podido colaborar com a sua aula e com os alunos que vão nos assistir e realmente acredito que o papel do professor vai além da quadra ou além da sala de aula. É um papel que transcende a função profissional. Ele tem que ser algo que vem realmente a complementar a vida dos seus alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Legenda Adriana Zanotto